Música A minha influência maior é Rafael Rabello. Também a influência do Paulo Bellinati, que é daqui de São Paulo. Já estudei com ele há algum tempo. Eu gosto muito do Marco Pereira também, outro violonista. E do Guinga também, a onda harmônica do Guinga principalmente. Eu me influencio muito. Música Arrojado, técnico e sofisticado, tudo isso é Gilson Brito. Música 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 Léo Brauer, por exemplo, de Léo Brauer, aliás, por exemplo, de Vila Lobos até Léo Brauer, eu tenho muita influência. Eu gosto muito de ser influenciado por essa linha deles, da música contemporânea também. Aí na hora de compor eu tento misturar isso, né, que é, vamos dizer assim, mais ou menos o que eu vivi. Então eu tento compor em cima do que eu vivi, nesse sentido. Léo Brauer 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O som é claro, preciso e envolvente E é apenas um violão brasileiro Mas não é qualquer um Não é comum Os elogios vêm das altas rodas da nossa música popular Luiz é da nova geração, mas já foi aprovado por Ivan Lins E por ser um novo talento, Luiz também aprova seu companheiro de geração, Gilson Brito Gostei muito do trabalho do Sheila Gostei muito do trabalho do Gilson, já tinha ouvido alguma coisa dele, alguém tinha me mostrado, eu tinha achado interessante Mas assistindo ao show Fiquei muito bem impressionado Eu acho que Tem uma série de coisas ali muito importantes Para a música Coisas que a música agradece E o arranjo do hino nacional Eu acho muito bonito Primeiro porque tem uma simplicidade muito especial Não tem pirotecnia Eu acho que é uma coisa Muito louvável Alguém que sabe tocar muito bem Não precisa mostrar que sabe tocar muito bem Eu acho que isso já mostra uma maturidade musical E tem escolhas muito delicadas Ali no arranjo do hino Esse lado de todo mundo ter ouvido muito uma música Qualquer música que todo mundo tem muito na cabeça Para você retrabalhar Uma música dessa Eu acho que todo mundo tem Essa música na cabeça já há exaustão Então para você retrabalhar Isso você tem limites Você tem que ser muito criativo Para conseguir fazer uma coisa Que leve a cabeça A sensação das pessoas Por um outro caminho E musicalmente eu acho ela muito intrincada Eu acho que é uma melodia Que já propõe uma harmonia implícita E é uma melodia pouco aberta A rearmonizações A outros caminhos musicais Exige mais do arranjador A partir do arranjador Amém. 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 certos estilos musicais de alguns estados brasileiros que é bem definido. Música mineira é muito ampla, por exemplo, Milton Nascimento é música mineira, Toninho Horta é música mineira, vamos citar aqui alguns ícones, Wagner Tios é música mineira, e são todos totalmente distintos um do outro. Então, o que eu teria a dizer sobre música mineira é que ela é muito universal, assim, no meu modo de enxergar. Música 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 O Gilson tem muita dinâmica, né, é um menino esperto, né, tem dinâmica no jeito de tocar, não precisa mostrar que toca muito e toca muito, né, toca muito limpo, tem muita técnica, né, Música, né, caminha ali pela técnica, né, caminha ali pela técnica erudita e também, né, por uma linguagem desse jazz, entre aspas, mas dessa coisa, mas dessa coisa instrumental brasileira, né, mistura influências interessantes, né, você vê, né, na música dele, que ele ouviu muita coisa dos grandes instrumentistas e compositores brasileiros, né, eu imagino que tenha ouvido muita coisa de Hermeto, Rafael Rabelo, né, e ao mesmo tempo tem, provavelmente, imagino, não conheço a história dele, mas, o jeito que ele trata algumas composições, você vê, tem um estudo ali, do violão mais erudido. Música 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 Música